Sempre que eu me sinto acabado Eu chamo o reforço Vem amor, vem amor, coisa menina Pra dançar que eu não tenho que ter posição Pra dançar que eu tenho que ter habilidade Pois essa príncia, ela não é mole não Pra dançar que eu tenho que ter habilidade Pra dançar que eu tenho que ter habilidade Pois essa príncia, ela não é mole não Coisa linda, eu venho te falar que são cinco Já é A primeira é de magazine, olha só o que essas meninas conseguem fazer na olhada Creu, creu, creu Nossa senhora, a volta te faz bem Creu, creu, creu Número 2 Creu, 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 creu Nossa senhora, creu Vai acabar com as crianças Amanhã a cara tá cheia de espinha, né? É Número 3 Creu, creu Nossa senhora Dar uma olhada no mundo e a quarta Court é uma coisa linda Outro lado segura Se der o pendo aqui, mata todo mundo Porra Faltou a 5 né Vamos fazer o seguinte Vamos começar por esse lado e depois a gente vai pro outro Tá queimadinha né Nossa O trabalho difícil que me arrumaram DJ Velocidade e segura a dança do Krell Do outro lado Tá bom? Tá bom? Tá bom Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Já é então Começando pelo Andress agora DJ Velocidade e segura a dança do Krell Oh my God Gosto que ela assim vai Todo mundo gravando né Segura É, grava aí vai também Krell, 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 krell Uma salva de palmas pras meninas aí por favor gente Oh, oh As palmas foram fracas Na hora de ver a bunda vocês gostam né Passava de palmas pra mulher Melhorou, melhorou